Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um ritual, uma simpatia, para quem preferir assim chamar, para quem gosta de dinheiro, é o pó da fortuna, é um pozinho mágico para você espalhar na sua bolsa, na sua carteira, na sua casa, aonde você... Vamos lá, como vai funcionar? Você vai precisar de uma tigela e um pilão, aquele de moê, entendeu? Para fazer o pozinho. Então, o que você vai colocar nessa tigela? Vamos lá, vamos ler aqui. É do livro, tá? Ele já dá a nossa playlist, o conhecido. Bom, lavanda desidratada, quatro pitadinhas de lavanda desidratada, quatro pitadinhas de gengibre desidratado, quatro pitadinhas de jasmim desidratado e quatro pitadinhas de casca de carvalho. Aí você vai moer, 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 até ficar um pó bem fininho, certo? Quando ele ficar um pó bem fininho, você vai segurar a tigela com as suas duas mãos. Enquanto você vai moendo, você vai se imaginando num jardim bem suntuoso. Você vai se imaginar num jardim suntuoso, fascinante, cheio de seres imagináveis, prestativos e generosos, tá bom? Quando você terminar de moer, você vai pegar a tigela com as duas mãos e vai repetir três vezes com a voz bem decidida, tá? Com a tigela com o pózinho mágico nas duas mãos. Por favor, partilhe a fortuna mágica comigo. Em nome dos seres presentes, abençoado seja. Simples assim. Você vai repetir três vezes, certo? Agora, você vai espalhar o pózinho em tudo quanto é lugar, tá? Na bolsa, na carteira, na casa, no seu local de trabalho. Só que você tem uma sequência, tá? Norte, leste, sul e oeste. Norte, leste, sul e oeste, tá bom? Segue essa sequência. Esse é o ritual do pó da fortuna, do livro aqui, um feitiço por dia, tá? É um ritual muito legal, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!